Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E hoje eu vou começar com muitas novidades que eu queria compartilhar aqui com vocês Nos últimos dias, muitas pessoas me perguntaram a respeito de uma mochila Que foi encontrada nos arquivos do jogo há muito tempo atrás e até hoje não foi lançada Que é essa mochila aí, manos, Ghost Portal Que esse portalzão muito louco é da categoria épica, né? E é o seguinte, ela foi encontrada nos arquivos do jogo, foi vazada há muito tempo atrás Junto com a skin do ninjinha, a skin do Cloakred Star, ok? E é o seguinte, as duas são épicas, então todo mundo estava acreditando que a skin seria junto com a mochila Você comprava a skin e ganharia junto a mochila do Ghost Portal Só que a skin do ninjinha foi lançada semana passada Eu esqueci o nome dessa skin em português, vou chamar de ninjinha Foi lançada semana passada no final aí da quinta temporada E não veio a mochila, né? Não veio o portal E o que eu mais achei engraçado é que a skin do ninja estava nos arquivos do jogo há muito, muito tempo mesmo E só foi ser lançado no final da quinta temporada A minha teoria é que a mochila é sim da skin do ninja Porém, acho que a mochila estava com bug, tá ligado? Acho que estava com bug, eles não estavam conseguindo resolver E eles acabaram lançando a skin do ninja antes que acabasse a quinta temporada Essa é a minha teoria Então eles lançaram a skin sem a mochila, porque a mochila ainda não está pronta Ou seja, quando a mochila ficar pronta Tipo, eles terminarem de corrigir os bugs que ela talvez tenha, né? Ela será lançada na loja junto com a skin Então a skin irá aparecer de novo no jogo, né? Na loja, junto com a mochila dessa vez E quem já comprou a skin sem a mochila Vai ganhar ela automaticamente Essa é a minha teoria E também é a que seja mais plausível Por que isso? Porque, mano, já faz muito, muito tempo Que a Epic Games não lança uma skin épica Que não tenha mochila Tipo, toda a skin épica que eles estão lançando, né? Ultimamente, há muito tempo já Sempre tem mochila No mínimo, uma mochila ou coisa assim, né? A skin da Corvary, né? Que lançou, que é uma skin lendária Veio junto aí Um rastro, veio mochila também As skins épicas também sempre tem mochila E a skin do ninja veio sem mochila Veio só a skin E é uma skin épica, né? Então existe uma segunda teoria Só que é uma que eu não acredito tanto É que essa mochila seja lançada Nesse mês No evento de Halloween Muita gente está apostando Que terá um evento de Halloween nesse mês Como foi aquele evento de aniversário do jogo Que você completa alguns desafios Ou como foi também um evento de alto risco, né? Então essa mochila será uma recompensa final Do evento de Halloween Ou seja, você resolve lá Três desafios Cada um você ganha Uma certa recompensa E se você resolver todos os desafios Você irá desbloquear essa mochila Do Ghost Portal O que também é uma teoria, né? Que faz um pouco de sentido Faz muito sentido até Mas eu não acredito muito Porque eles colocaram nos arquivos do jogo Há muito tempo já essa mochila E até agora ela não foi lançada O que eu mais acredito mesmo É que foi um bug, sabe? Ela não veio com a skin Porque ela ainda está bugada Sei lá, eles estão tentando resolver Um certo bug E talvez foi por esse motivo Que a skin demorou muito tempo Para ser lançada Eles meio que lançaram ela De última hora Para não deixar para a sexta temporada Tá ligado, né? Essa é a minha teoria Mas é claro que nada foi confirmado Nenhum evento de Halloween Muito menos eles falaram Que essa mochila Não veio ao jogo Por causa de um bug Mas o que eu achei muito estranho mesmo Foi a skin do Ninja Ter sido lançada Uma skin épica, né? Que não veio com mochila Uma coisa realmente Bem, bem estranha Continuando o assunto aqui Falando sobre cosméticos Nessa última atualização Que teve do lançamento Da sexta temporada Encontraram dentro Dos arquivos do jogo Uma nova textura De uma picareta Que supostamente seja Da skin aí Da jaqueta estelar Na versão maligna No caso A Dark Bomber Para quem não lembra A skin da jaqueta estelar Apareceu na história inteira Da temporada passada E na última tela De carregamento Mostrava ela mexendo no cubo E o reflexo do cubo Mostrava Digamos que essa skin Maligna, né? E essa skin maligna Já foi encontrada Nos arquivos do jogo Algumas texturas dela E na última atualização Da sexta temporada Encontraram texturas De uma picareta Que supostamente seja Dessa skin aí Ou seja É muito provável Que ela seja uma skin Lançada na loja Do jogo Uma skin separada Que você compra aí Tem a picareta dela E tudo mais Então muita gente Então muita gente está pensando Que também terão Outras skins lançadas Aí junto com ela Talvez Na versão maligna Muita gente está apostando No Rex No Atemporal E até mesmo aí Na skin da Ursinha Rosa Porque eles Eles apareceram em toda a história Da temporada passada Sempre os quatro amigos Digamos assim Que é a jaqueta estelar O Rex A Ursinha Rosa E também o Atemporal Então já que a skin Da jaqueta estelar Mostra o reflexo dela Maligno Muita gente também aposta Que essas outras skins aí Também terão sua versão maligna Lançadas na loja É claro que a skin aí Da Dark Bomber Versão maligna aí Da jaqueta estelar Ainda está desenvolvimento Inicial e tudo mais Então vai demorar um pouco Para ser lançada Mas o que a gente sabe É que a picareta Também já está sendo Desenvolvida Mas é claro que um pouco Antes da skin ser lançada No jogo O pessoal obviamente Vai descobrir Dentro dos arquivos do jogo Vai vazar né A textura dela Completamente aí Terminada já Com a picareta E tudo mais E no vídeo de ontem Eu comentei a respeito Das decorações de Halloween Que eles estão colocando Ao redor do mapa Para quem não joga O jogo desde ontem né Eles adicionaram Algumas decorações De teia de aranha Aranha Fantasminhas Coisas obviamente Que fazem referência Ao Halloween Que está chegando Mas não são somente Essas decorações Que serão colocadas aí Em todo o mapa Tem muitas delas Que já foram encontradas Dentro dos arquivos do jogo E até agora Não foram lançadas Como por exemplo Uma lanterna aí De abóbora né Ou até mesmo Essa lhama inflável Então podemos esperar Muitas decorações Chegando aí Em breve No jogo Também Então não fique achando Que as decorações Que foram colocadas ontem Ficaram sem graça Muitas coisas ainda Estão por vir aí Ao longo desse mês né Porque vai terminar aí Com o Halloween Então provavelmente Teremos alguma atualização Bem importante Na metade Desse mês E o último assunto Que eu separei aqui No vídeo de hoje É sobre o novo Modo por tempo limitado Se você entrar agora No jogo Lá na aba de notícias Vai ter o seguinte MTL Modo por tempo limitado Dominação Na discoteca Capture e defenda Pistas de dança Na ilha Usando gestos Para ganhar pontos O que eu achei engraçado É que geralmente Eles não colocam Em breve Algum modo por tempo limitado Eles colocam Geralmente alguma arma Um novo item Que chega no jogo Então será que nessa semana Não teremos Uma nova arma Um novo item Uma coisa bem diferente né Porque até então né Eles sempre estavam lançando Uma arma barra item novo Toda semana Então pode ser né Que a partir dessa semana Dessa temporada 6 Eles comecem a economizar mais Digamos assim Nos itens Tipo lançando um a cada duas semanas Um a cada um mês Coisa assim Porque no lançamento Dessa sexta temporada Na atualização da sexta temporada Muitos itens foram Para o cofre Digamos que demonstrando Que a Epic Games Está muito afim De dar uma diminuída Nos itens do jogo né Então pode ser que essa semana Não tenha uma nova arma Ou que eles realmente Estejam tentando mudar aí O esquema de colocar Na aba de notícias Tipo as vezes colocar item Deixar digamos que a nova arma Um pouco mais misteriosa Pode ser isso também E olha só mano No trailer do passe de batalha Dessa temporada Mostra lá as skins né Que chegaram no passe E tudo mais Só que é o seguinte Prestem atenção Nos pequenos detalhes Alguns personagens Estão chegando de Asa Delta Lá naquele castelo né Que é o novo local do mapa aí Nessa sexta temporada E ali no castelo Tem o que? Tem a pista de dança mano Sim uma pista de dança E com certeza Faz referência A esse novo modo Por tempo limitado Que está para chegar aí Nessa semana Provavelmente amanhã Ou quarta-feira Então teremos uma pista de dança No castelo Pelo que eu entendi Na descrição Você vai ter que defender A pista de dança Dançar nela Para ganhar alguns pontos Eu não entendi muito bem né Quando esse modo for lançado A gente vai descobrir Um pouco melhor E tem outro detalhe Bem interessante Nesse trailer aqui Do passe de batalha Quando eles estão chegando No castelo ali Com a Asa Delta Tem muitos personagens Que estão dançando ali Perto do castelo Certo? E se vocês repararem bem A skin ali A personagem né Da Jaqueta Estelar Está fazendo uma dança Muito misteriosa Passa bem rápido né Eu vou estar colocando aí Em câmera lenta Para você estar vendo Um pouco melhor Muita gente notou isso né Porque eu vi que era uma dança Realmente bem diferenciada E o pessoal não chegou A uma conclusão De qual dança Que ela está fazendo Então é muito provável Que essa dança Que a skin da Jaqueta Estelar Está fazendo Será lançada Nessa sexta temporada Não se sabe aí Se vai ser em breve Ou daqui um bom tempo Mas é uma dança Muito diferente É bem parecida até Com aquela Dos melhores amigos Que tinha no passe de batalha Se eu não me engano Da terceira temporada Mas não é bem aquela lá Então o pessoal Realmente não chegou A uma conclusão De qual dança Ela está fazendo Muito provável Que seja uma dança nova né E eu achei bem legal Eles terem colocado Digamos que um easter egg né Nesse trailer Do passe de batalha Pode ser que essa dança Não signifique nada Tipo ela nem seja lançada Foi só uma dança Digamos que temática aí Desse trailer Mas se ela realmente For colocada no jogo Em breve Daqui a um tempo Essa ideia de ter colocado Um easter egg No trailer do passe Foi realmente Muito da hora né Porque eles gostam De mexer com o psicológico Do público né O pessoal fica Procurando detalhes E tudo mais Eu acho essa parada De easter egg Uma coisa que Digamos que faz com que O público procure mais A fundo do jogo Eu gosto mano de easter egg Eu não sei vocês Mas eu acho bem legal Quando a empresa coloca easter eggs aí Seja no jogo No mapa né Ou até mesmo Nos trailers né Que eles estão começando A colocar pelo jeito Uma coisa que eu achei Realmente muito muito da hora Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixe aí embaixo Sua opinião A respeito dessas paradas Que podem chegar em breve No jogo Decorações novas aí Do Halloween né E será mesmo Que a mochila do Ghost Portal Aí ficou bugada Não foi lançada Por causa de um bug Ou será uma mochila Adicionada no evento De Halloween Deixe aí embaixo Sua opinião E também mano Se você gostou Deixa seu like Porque não custa nada E me ajuda muito E mande para aquele seu amigo Que adora ficar sabendo de tudo A respeito do jogo Para ele ficar sabendo também Que Halloween está chegando É possível que sejam lançadas Skins novas aí de Halloween Junto até com o Skull Trooper Com também a zumbizinha verde Do ano passado né Ou até mesmo a skin maligna Da jaqueta estelar Que está sendo desenvolvida Pode ser lançada nesse Halloween Por que não? É uma teoria bem interessante Também Mas enfim É isso galera Aquele abraço E vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui